O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok Ok, temos um boxeiro Aqui com um exercício É muito bom Ah, temos Vamos 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 É isso Para ir por aca Sniper Pero bueno Aí está Não pode arriesgarme a Enfrentarlo de pie Outra vez granadito por aqui Não sei Não sei Não sei É que... Ui, já não me dá confiança Não, já não me dá confiança Vamos para o outro lado Vamos 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 Que desgracia Davidan Necesito Vamos 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 A ver A ver Que podemos Hacer Creo que están en medio Así que vamos a marcarlo Vamos 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 A ver Prometimento A ver Que no Que no Parece que no Espero que els Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ter plantado, Sauron Ok, bro. Uff, um seco por um momento. GG! Estou bem na partida. Eu gostei. Justamente não havia visto no final, mas... Ok, um cuenta, muito patada. Outros de kills. Espere, o seguinte tem só um kill? Ah, não, três. Um carry entre o companheiro segundo e eu. Cada de quatro e vinte de precisão, nice. Excelente partida. Vamos lá por aí. Os espero, se querem. No, não é? Olá? Muito desgració. Outro mal desgració. Ah, mas é que... Eu sei... Que asco de vida! Deixa eu disparar! Ok, compañeros... Estamos jodidos! Eu acho que vou fazer algo... Eu acho que a possibilidade de fazer algo... Eu gosto! Vamos lá! Camperillo, Camperillo! Vamos lá! Nice, bro! Creo que se hizo colateral! Pronto! 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 Reloading! No es umbrarem League of한민is, Rápido, rápido, rápido. Bomba, bomba, bomba. Listo. Justamente creo que me iba a instalar a mim. E a través de primeras, nice. E a 0 por ahí, no hay 10 kills, nice. 3.67 y 16 de precisión. O sea, bien, bien, bien. Ahí se escribió los míos. Nice. Nice. Que mejor sitio es este? Te cuerdas de acá? Te cuerdas de acá? Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Yeses mamón. Nice. Bombs have been planted. Sniper! 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 Lost that round, but it's not over yet. Sniper is a bit stereotypical. Battle CT- Sniper! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.